Fala galera, bom dia! Pessoal, estou aqui no Museu Aeroespacial, aqui nos Afonses, meus pais vieram Trazer a Charlotte aqui, o bolho, e eu dei um pulinho aqui para relembrar, quando eu era pequeno eu vinha sempre aqui com eles E agora que ela veio aqui eu decidi vir aqui para a gente gravar um vlogzinho, é muito bom voltar aqui de novo com os meus pais, ontem a gente estava vendo as fitas lá de quando a gente era pequeno Brincando aqui, a gente vinha aqui no dia das quadrilhas da fumaça e tal, no dia do aviador, e isso aqui ficava lotado, 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 até hoje fica nas festas Mas a gente nunca teve a oportunidade de trazer a Charlotte aqui, né? Então, hoje eu vou tentar gravar esse vlog aí para vocês, beleza? Se inscreve aí no canal, dá like e bora lá! Logo ali mais na frente já é o aeroporto dos Afonses, aqui eu vi até o... na verdade a pista do aeroporto é aqui, né? É... eu já vi até o 14bis voando aqui, cara! Tem os aviões aqui que você pode entrar, ali dentro tem várias outras coisas E eu vou ficar de olho aqui porque o bolho deve ficar aqui em algum lugar Olha os aviões aqui da Força Aérea Olha! Bom, e eu vou sair para mostrar tudo para vocês, o estacionamento é aqui, vamos ver se a gente encontra o bolho Peguei o meu outro óculos aqui de aviador do Capitão América A geral acha que eu sou aviador Já estou aqui, já vi o bolho lá atrás Olha! É... hoje eu não sei se a gente vai... se pode entrar, né? Talvez em alguns outros aviões ali mais na frente a gente possa entrar Mas... quando a gente vinha aqui pequeno a gente entrava em todos esses aviões, cara! Já pilotei muitos aviões desses aqui no Flight Simulator Vamos lá achar o bolho! Quem eu achei? Bota o seu óculos de aviador! Tem que botar no rosto! Para você sair voando! Se você botar esse óculos aí, vão deixar você pilotar o avião Você quer pilotar? Que isso aí! Ficou muito maneiro, cara! Vai lá na frente do avião lá para a gente ver! Caraca! Que aviãozão! Fica aí! Nossa! Caracoles! Parece até a tua mãe quando eu era pequeno tirando foto! Aí galera! Estamos aqui... No museu! No museu! No museu! Dos aviões! Dos aviões! Aeroespacial! 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 E a gente vai tirar muita onda aqui pilotando vários aviões, né? É! Vamos se divertir muito hoje? Sim! Agora vamos lá no vovô e na vovó! Vamos lá! Quero eles! A gente vai subir no avião, Júlio! Eu acho que a gente pode subir no avião até e talvez pular de paraquedas! Será que você quer? A gente vai mesmo pular de paraquedas! Eu não sei se vão deixar, né, Olho! Não sei se minha mãe me matar! A tua mãe vai te matar se você pular de paraquedas? Se eu pular de paraquedas e cair no chão e levar um tom! É! Corre esse risco, né? Imagina você pular de um avião desse tamanho! Vamos aqui ver! Nem me pagando eu pulo! Nem te pagando você pula? Não! Só pula só aquele avião ali! Aquele ali é menor? É mais seguro, né? Olha que aviãozão, meu olho! Caraca! Vamos lá! Pedi pra ver se a gente pode pular de paraquedas! Você quer ir lá ver se a gente pode pular de paraquedas? Sim! Será que eles vão deixar? Eu não sei! Eu acho que eles vão deixar! Olha o Boeing 737 esse! Caraca! Olha a turbina dele! Muito grande, né? Olha a asa dele! É muito grande essa asa! Será que dá pra voar em cima da asa? Não! Dá não? Essa eu não vou não! Só vou de paraquedas! Essa você não arrisca não? Caraca! Olha aqueles aviões ali ó! De guerra! Vamos lá perguntar pra voar! Olha só! Vai pular os paraquedistas ali, tá vendo? Pular, quer ver? Olha lá, olha lá! Pular, olha lá, olha lá! Você quer ir? Quero! Pular de paraquedas? Sim! Você também vai comigo, né? Mas eu tenho medo! Eu também tenho medo! E ainda assim você quer desafiar o seu medo? Desci de paraquedas! Eu já desci de paraquedas muitas vezes aqui, tá? Então vamos lá descer de paraquedas! Pai, ela quer descer de paraquedas! E ela vai aterrissar um avião, Olhão! Vem cá! Ela quer pular de paraquedas! Não, não pode! A vovó não deixou! É muito perigoso você pular de paraquedas! Ó, esse aqui é o avião Avro C91! E quando a gente era pequeno, que a gente morava em Pirassununga, a minha mãe vinha pro Rio de Janeiro com a gente dentro desse avião! E é um avião que não tem muita, não tem conforto, não tem nada, né? Tipo aqueles aviões de soltar paraquedistas mesmo, de guerra, né? Eu acho que é isso! Pelo menos me parece, né? Um avião de carga e com aqueles assentos laterais, né? Igual o de filme, os caras pulando de paraquedas lá! E a gente vinha dentro desse avião, né? Esse é o C91! E aquele ali é o VC90! Esse aqui tem quatro hélices! Esse aqui são duas hélices! Esse aqui são quatro! Agora a gente vai entrar no museu! É? O que tem lá dentro? Eu ainda não sei! Ah, claro! Você nunca veio, né, meu olho? Você vai descobrir agora, né? Uhum! Fala assim, vem com a gente, galera! Dá o like aí, pô! Você não cair! Cuidado por você não cair! É muito perigoso! A entrada do museu é ali! É ali? Vamos entrar! Será que o Santos Dumont tá por aí? Tá não, ele é uma estátua! O Santos Dumont é uma estátua? Ele já morreu! Ah, é? Vamos ver isso aqui, ó! Deste local partiu a 27 de abril de 1946 o primeiro avião sul-americano a realizar um voo transatlântico de oeste para oeste, inaugurando a linha transoceânica da Panair do Brasil, sob a inspiração da bandeira nacional e planejamento da presidência de Paulo Oliveira Sampaio. Conta essa história aí! Você foi na casa do Santos Dumont? Ele também era uma estátua lá? Não, é... Olha o avião decolando lá! Olha lá embaixo o olho! Caraca! Que legal, cara! Olha lá, viu? Perdemos! Perdemos! Vamos lá entrar! A entrada do museu é livre! Vamos lá entrar então nesse museu! Esse que é o Santos Dumont? Ah, não acredito! Vamos lá! Vamos lá! Aqui, ó! Ó! Pra você me cortar em casa hoje! Caramba! Depois a gente vai fazer, tá? Tá! Vem! Vamos entrar! Vem! Vem! Olha! Que legal! Olha! Que legal! Olha! Olha! Que legal! Olha! Vem cá! Vem cá! Onde você quer ir? Olha aqui! Fonte de Heron! Fonte de Heron! Modelo e funcionamento da fonte de Heron! Idealizada por Arquemedes de Siracusa! Na qual Bartolomeu de Gusmão provavelmente se inspirou para projetar o sistema de abastecimento de água seminário de Belém! Da Cachoeira na Bahia! Olha! Se eu ler isso aqui pra vocês, vocês saem tudo do vídeo, né? Olha que legal! Olha esse barco! Quem são aqueles ali de dentro no balão? Vem aqui ver! Romain Marti! Repousam nos ré... Ih! Isso aqui é um túmulo! Oi! Olha aqui! Quem são essas pessoas? Aqui, ó! Olha! Aqui? Vamos ver! Caramba! Será que ele vai contar toda a história do museu pra gente? Será que ele vai contar toda a história do museu pra gente? Não sei! Você vai ficar aqui pra ver ela inteira? Sim! É? Esse vídeo tem três horas e meia! Eu vou ficar até três horas e meia! Vai ficar? Então beleza! A gente fica junto, tá? E que você tá muito cansada já? Mas mal começou! Ainda tem muita história pra gente! Pra gente descobrir! Pra gente aprender! Vamos lá? Nossa! Olha que legal essa sala! Tem um paraquedista ali! E aí? É? Tem um paraquedista ali! É brincadeira! Legenda Adriana Zanotto Gipson Girl Apelido dado aos transmissores do Sinal Internacional de Socorro Gipson Girl Vamos lá, o que você quer me mostrar? Não pode botar a mão que isso é tudo muito velho Nossa, o que é isso? Eu sei Vamos ver se a gente consegue descobrir o que é Isso aqui é um uniforme usado em operações especiais em 1973 e 83 Entre O homem direito observa esse primeiro emblema para a saga Caramba, isso aqui é uma rede de dormir Tem que dormir Olha aqui Uma faca Com óculos de sol Não pode bater no vidro Olha esse aviãozinho aqui Olha aqui Achei um mapa Um mapa Um mapa Olha isso aqui, um rádio de comunicação entre aeronaves Emblema do Esquadrão Pelicano Emblema do Esquadrão Pelicano Emblema comemorativo 50 anos do Esquadrão Pelicano Olha aqui Olha aqui Olha aqui Mirage Mirage Sobrevoando Brasília Aqui é a exposição do Santos Dumont Olha aqui Essa sala aqui é toda sobre o Santos Dumont Complementa tudo o que a gente viu lá na casa do Santos Dumont Olha aqui Olha aqui Olha o 14 Bis ali Le Présent Jarro de porcelana Doado pela Fran Oi? O 14 Bis aqui Você sabe qual é esse avião? Foi o primeiro avião Coração do Santos Dumont Coração do Santos Dumont Coração do Santos Dumont Esse escrino É uma esfera celeste de metal dourado De perfurações que simbolizam as estrelas do universo No interior da peça existe uma outra esfera de cristal E nela O coração do inventor Mergulhado em líquido apropriado Oh my god O coração do Santos Dumont Tá aqui dentro Eu não acredito nisso cara É sério O coração do Santos Dumont Tá aqui dentro É isso O coração do Santos Dumont Tá aqui dentro A casa aqui que você foi né Lembra? Que tem as escadas engraçadas ó Tem que tomar muito cuidado senão vai ficar lá de cima Balão Um avião Avião com asa delta Modelo construído por Santos Dumont no século 20 Esse é um dirigível Le Petit Jornal Balão 06 Esse aqui é o chapéu do Santos Dumont Olha O que que você quer? Ah O que que você quer mostrar? Caramba, tem um Soldado Olha ali quem tá ali Eu acho que é ele com o protótipo Do 14 bis Não pode botar a mão no vidro Caracolens Esse é um protótipo do 14 bis O primeiro avião Após conquistar a dirigibilidade do ar Em 1901 Com o seu famoso episódio Em que contornou a torre Eiffel Com o seu balão número 6 Aquele que a gente viu lá na nossa sala Alberto Santos Dumont Dedicou-se a resolver o problema Do mais pesado do ar A ambientação representa Santos Dumont em seu atelier Em Paris Idealizando a construção do 14 bis A régua exposta sobre a mesa É a mesma que pertenceu ao próprio inventor Essa régua aqui era dele Caraca Você quer entrar aí dentro, né? Eu quero Você quer chegar perto do Santos Dumont? Você quer ser a viadora? Você quer ser a viadora? Você quer ser a viadora? Hum Vamos lá. Cara, é muito maneiro isso aqui. Tem que vir aqui com muita calma pra poder... 1897, avião 3, construído pelo francês Clemente Adan, dotado de dois motores a vapor, 20 HP cada. Foi usado, apresentado na comissão do Ministério da Guerra Francês, Flyer, muito parecido com 14bis, né? Esse aqui são os irmãos Wright. Santos Dumont realizou algumas experiências com um aparelho que usava a potência de um motor para sair do solo. Denominou-o de 14bis. 1906, né? Seu segundo voo no campo de Bagatele, nos arredores de Paris, foi reconhecido pela Federação Aeronáutica Internacional como o primeiro voo do mais pesado que o ar da história. Finalmente, aos olhos da Montidão, o avião debutava. Então, tivemos outros aviões antes, né? Esses aqui. Até que um avião mais pesado que o ar conseguisse voar em 1906. Então, de 1897 até 1906, a aviação deu um salto gigantesco. Muito doido, né? Um solter. Caraca, olha o tamanho da arma. Carabina. Caramba! Sabia que existem vários aviões desses aqui de controle remoto? Sério? Sério, as pessoas voam aqui no museu com esses aviões de controle remoto. Sabia? Olha esse aqui que engraçado. Vai ter uma festa aqui que vai deixar a gente pular de paraquedas dentro do avião. É? Quando é que vai ser essa festa? Eu não sei. É no dia do aviador. Carabina. Não vai antecipar. Vai antecipar? Olha uma hélice gigante. Olha aqui um outro dirigível. O Graf Zeppelin. Não tem lugar pra sentar aqui? O que é isso? Uma coisa. Não pode passar pra lá? Não, não pode pisar aqui do lado, né? Caramba! O pessoal não voa mais aqui de aeromodelo, não? O que é isso aqui? Fábrica do Galeão. O começo da construção da aeronautica no Brasil. Aqui, outra esfera do coração do São José do Mundo. I can't believe. São vários mísseis, ó. Mísseis ou foguete. Aplicações espaciais, ó. Um dos objetivos do programa espacial brasileiro é a coleta de dados e o censuramento remoto de nosso território a partir de equipamentos lançados ao espaço. Engenhos espaciais brasileiros. Caraca! Muito maneiro, né? Muito maneiro, né? Caraca! Vai acontecer uma coisa. Você vai voar? Caraca! É como se a gente estivesse dentro de um avião. Senta aqui, Tindy. Caracoles! Será que tem a cabine dele aqui, pra gente ver? Cabine, olha aqui. Olha isso. A gente vai me enxergar. Por favor, não abrir. Tá escrito aqui. Não pode abrir, então. Uma pena, né? A gente vai me enxergar. Olha isso. Lembra de quando você era pequenininha que a gente voou de avião e você ficou chorando pra caramba. Eu vou cantar com a cabine. Tá bom? Oi? Martelo original, usado num leilão da privatização da Embraer, realizado em 94. Ai, tem uma luta aqui na cortina. Não pode puxar ela. Vamos lá descer pra gente ver o 14 bis. Pessoal, agora a gente vai descer pra ver o avião mais importante do Brasil. Qual é esse avião? 14 bis. Caraca, já dá pra ver ele lá atrás da gente, ó. Olha lá, olha lá. Dá pra ver na imagem. Vamos lá ver? Será que a gente vai sair com o ar nele? Eu não sei. Vamos tentar. Chegamos no hangar com vários aviões. Isso mesmo. Vários aviões. Que legal, né? Olha que legal. Olha que legal. Muitos aviões. Oi? Caraca. Ai, que turma do Fabinho. Ah, é? Ó, fab.mil.br Barra Muzal. Você conhece a turma do Fabinho. Caracoles. Imagina você entrar num negócio desse daqui e voar. Imagina você entrar num negócio desse daqui e voar. Teria coragem de entrar num avião desse e voar? Olha esse aqui, o Demosele. O Demosele foi o primeiro avião do Santos Dumont, né? Primeiro, não. Segundo, sei lá. Ó, o Demosele 19 voou pela primeira vez. 16 de novembro de 1907, percorrendo 200 metros e mostrando ser estável e cômodo. Era um avião pequeno, estrutura de bambu, em que o piloto sentado abaixo da asa, logo atrás das rodas. Ah, não. Esse aqui foi um dos primeiros? Eu não lembro da história direito. Ele chegava a 96 km por hora. Olha o motor ali. Olha que doido. Olha isso aqui. Olha. Essa é a Scaldron G3. Esse aqui é o Boeing Steerman. Olha aqui ele, ó. 14 bis. Olha aqui, olhão. Quem está aqui em cima? O 14 bis, verdadeiro. Olha que legal. Olha aqui. 14 bis, 23 de outubro de 1996. Santos Dumont decolou com 14 bis usando seus próprios meios. sem auxílio de dispositivos de lançamento. Olha ali de frente. Olha ali de frente. Caracolês. Muito doido, né? Vou te seguindo, ó. Enquanto a gente vai vendo todos os aviões. Olha o Terezinha, né? Fábio na guerra, ó. Olha o Terezinha. E aí E aí E aí Caracolês, aviões de guerra! Super Tucano, avião com capacidade para um tribulante destinado ao combate aéreo, avião da Embraer, ó, aqui ele tem uma metralhadora, olha isso, caramba, caraca, você tem coragem de entrar no avião desse, olha esse aqui também, tem três metralhadoras, tem coragem de entrar em todos esses aviões que tem aqui, todos esses? Republic Thunderbolt, olha aqui, caraca, olha aqui a metralhadora, muito maneiro, né, meu caracolho, Neiva, esse aqui não dá tiro não, olha esse daqui Charlotte, Ayrton Senna da Silva, piloto de Fórmula 1, ué, o que que você viu ontem a ver com o Ayrton Senna? É o Mirage, voou, ah, o Ayrton Senna voou nessa aeronave, 29 de março de 89, com o tenente-coronel Alberto de Paiva Corte, piloto da aeronave, caramba, olha esse avião, super somente, olha, caracoles, muito legal, né, olha esse aqui, a Ayrton Senna, olha, esse aqui é um míssel que ele tem aqui, ó, uma bomba atômica, vocês falaram que o Brasil não tem bomba atômica, como é ali, olha o que, caraca, olha a turbina desse Mirage, caraca, muito maneiro, olha o Freedom Fighter, também que esse aqui é um míssel também? Acho que é, né, sala de briefing, olha, Cadê o titular dos anos 60 Olha que maneiro, né, cara Caraca, tem muito avião aqui Aí tu vê, né Tem um trabalho de caramba pra aprender como é que faz pra voar A EA bota você pra pular do avião Soltar um tiro de míssel Cair no avião e pegar o avião de novo Olha esse avião Com dois turbinos gigantes Olha esse daqui com um míssel Tem uma parte ali Dedicada só A segunda guerra mundial A participação Do Brasil na guerra Você quer ir lá ver? A participação do Brasil na guerra? Ou você não gosta de guerra? Gosto Você gosta de guerra? Eu vou ver A gente vai lá ver, né Guerra é muito ruim, né, meu olho Por que que as pessoas ficam guerreando? Pilatos Olha esse daqui, que gigante Olha que avião gigante, olho Olha isso aqui, ele tem uma cabine Só pro cara ficar atirando daqui da frente, ó A gente tá na frente da arma Nossa Caramba Que doido, né? Você não sabe o que eu encontrei lá na frente? Eu acho que já dá pra gente ver daqui Sabe o que que é? Um helicóptero Caraca Que doido Será que esses vão deixar a gente entrar? Olha esse avião, olho Caracolhas Os caras podiam tentar botar esses parados pra voar de novo, né Mas deve ter modelo aí que voa até hoje Não é possível Olha isso aqui Simulador de voo Tiger 3 Eu acho que pode subir aqui, né Tem uma escada aqui pra subir Ou não Olha isso Tem esse aqui também Ó E tem esse daqui, ó Simulador de voo Do Boeing 727 Será que tá aberto atrás pra gente ver a cabine? Não Vale de flight training Chegamos na parte Dos helicópteros Da Força Aérea Brasileira Olha Iroquois Olha isso Imagina você voar nisso, cara Caraca Que nem possível Que essas paradas voam, hein Olha aquele dali, cara De guerra Olha esse helicóptero Pô, não é possível Que você não tenha mais tecnologia Que os aviões americanos Esse aqui é um Pequeno, né Jet Ranger Olha esse, cara Caraca Super Puma Essa aqui é a parte da FAB na guerra Aviões de caça Destinam-se Principalmente à destruição Dos aviões inimigos no ar Nossa Nossa Olha aqui as armas Grupo de caça Macacão Primeiro grupo de caça Caralho, a música do Pink Floyd, cara Tá tocando Vai dar flag Tá tocando Se inscreva. 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 E aqui. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aqui. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aqui. Se inscreva. E aí, 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti